Uma operação conjunta das polícias civil e militar apreendeu drogas no bairro Nossa Senhora da Penha, em Manhumirim. Em uma casa foram encontrados, próximo à caixa d'água, nos fundos do imóvel, uma barra e porção de maconha, além de pasta base de cocaína. Um homem de 23 anos e uma mulher de 20 foram encaminhados à delegacia de polícia civil, junto com o material apreendido.